ALO VOCÊ DO YOUTUBE VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA NX DA SIMENS VAMOS CONTINUAR FAZENDO O NOSSO TROCADOR DE CALOR VAMOS FAZER A MONTAGEM DAS CELAS AS DUAS CELAS TENHO A CELA MONTADA VAMOS FAZER ESTA MONTAGEM A CELA FIXA E A CELA MOVIL E DEPOIS NA CONTINUAÇÃO FAZER A MONTAGEM DO SHELL COM FLANGE COM TUBO E TUDO AQUI TENHO QUE DESENHO EM PDF PARA VOCÊ FAZER E ACOMPANHAR O TUTORIAL ESTE PDF VOCÊ BAIXA AQUI NA DESCRIÇÃO DO CANAL VAMOS VOLTAR PARA O NX E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO NX VOU COMEÇAR UM ARQUIVO NOVO VOU CLICAR EM NEW VOU FAZER UMA MONTAGEM CLICAR EM ASSEMBLY ESTA EM MILIMETROS VOU ENTRAR COM O NOME DA PEÇA ESTA AQUI ESTA EM SUPPORT ELE ABRE AQUI A JANELA DE CONJUNTO ESTOU NA JANELA DE CONJUNTO A JANELA PARA ACRESCENTAR UM COMPONENTE VOU CLICAR AQUI PARA PROCURAR O COMPONENTE VOU SELECIONAR AQUI O FIX PLATE COM FURAÇÃO E VOU DAR OK ELE VEM PARA A TELA A COLOCAÇÃO AQUI ESTÁ EM RESTRIÇÃO E ESTA EM ABSOLUTO ENTÃO VOU DAR OK NA JANELA PARA COLOCAR A PEÇA NA ORIGEM ELE PERGUNTA SE EU QUERO FIXAR A PEÇA VOU DAR YES ENTÃO ESTA COLOCADA A PRIMEIRA PEÇA VAMOS CLICAR AQUI PARA AJUSTAR NA TELA VAMOS VIR AQUI EM RESTRIÇÃO ESTA FIX A PEÇA TEM O ICONE DE FIXA VAMOS AUMENTAR AQUI UM POUCO VAMOS VOLTAR PARA A ARVORE ESTA FIX A PEÇA ESTA MARCANDO FIX A PEÇA SE EU QUISER RETIRAR A RESTRIÇÃO É SÓ CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO E DELETAR A RESTRIÇÃO VAMOS DEIXAR ASSIM VOU DIMINUIR A JANELA VOU CLICAR AQUI NOVAMENTO EM TRIMETRIC E VOU SALVAR AQUI MEU ARQUIVO ATÉ O MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR VOU COLOCAR AQUI ESTA CHAPA TRASEIRA A POSIÇÃO 1 ESTA PEÇA VAMOS VOLTAR LÁ PARA O NX VOU CLICAR AQUI EM ASSEMBLY VOU CLICAR EM ADD VOU CLICAR AQUI EM OPEN E VOU SELECIONAR A CHAPA VOU DAR OK A CHAPA VEM PARA A TELA ESTÁ AQUI E ESTA NA JANELA DE PREVIEW ESTA EM CONSTRAIN ENTÃO SE EU VIR AQUI TENTAR PERGAR ALGUM A RESTRIÇÃO NÃO CONSIGO ELE PEGA A PEÇA TODA ENTÃO VOU MUDAR AQUI PARA MOVE VOU MOVER A PEÇA AQUI UM POUCO SÓ A VIEW E VOLTAR AQUI PARA A CONSTRAIN AGORA EU CONSIGO PEGAR A FACE AQUI ESTA ALINHAMENTO POR TOQUE VOU CLICAR AQUI NESTA FACE E VOU CLICAR AQUI NA VIEW NESTA FACE DA CHAPA ESTA APLICADA A RESTRIÇÃO A PRIMEIRA RESTRIÇÃO PRECISO APLICAR MAIS RESTRIÇÕES AQUI EU PRECISO LIGAR A COORDENADA DA PEÇA VOU DAR APLICAR AQUI NA JANELA E VOU CANCELAR A JANELA DE ADICIONAR COMPONENTES VOU VIR AQUI NA PEÇA COM O BOTÃO DIREITO CLICAR NA PEÇA CLICAR EM REPLACE REFERENCES SET CLICAR EM TIGHTY PARTS ELE MOSTRAR O PLANO DA PEÇA AS COORDENADAS VOU VIR AQUI NA PEÇA FIXA CLICAR COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM REPLACE REFERENCES SET ENTIRE PARTS AGORA EU TENHO AS DUAS COORDENADAS DAS PEÇAS VOU CONTINUAR AQUI COM A RESTRIÇÃO CLICAR ASSEMBLY CONSTRAIN ESTA ALINHAMENTO POR TOQUE VOU CLICAR AQUI NESTE PLANO E VOU CLICAR NESTE PLANO VAMOS CONFIRMAR AQUI VOU CLICAR NESTE PLANO DE BAIXO ESTA ALINHADA NO MEIO DA PEÇA AS DUAS PEÇAS VOU GIRAR A VIEW VAMOS VER AQUI NO PDF AQUI EU TEM UMA DISTANCIA DE 15 DA FACE VAMOS VOLTAR LÁ PARA O NX VOU MUDAR AQUI PARA DISTANCIA VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NESTA FACE E VOU ENTRAR AQUI COM A DISTANCIA DE 15 E DAR APLICAR VOU DAR OK NA JANELA VOU CANCELAR A JANELA VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC VOU CLICAR AQUI EM SHOW AND HIDE E VOU ESCONDER AQUI AS COORDENADAS DE SISTEMA CLICAR AQUI EM MENOS E CLICAR AQUI EM ASSEMBLY CONSTRAIN TIRANDO TAMBÉM A RESTRIÇÃO VOU DAR CLOSE VOU CLICAR EM TRIMETRIC E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU COLOCAR AQUI O ITEM 2 REFORÇO AQUI LATERAL AS DUAS PEÇAS VAMOS VOLTAR AQUI PARA O NX ENTÃO A PRIMEIRA COISA QUE EU VOU FAZER AQUI VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO AQUI NA CHAPA DA BASE E VOU LIGAR AQUI O PLANO VOU CLICAR EM REPLACE REFERENCES SET CLICAR AQUI EM PITE VOLTAR AQUI NOVAMENTE CLICAR AQUI EM REFERENCES SET ENTIRE PARTE E LIGAR AQUI A COORDENADA ENTÃO CLICAR SHOW HIDE E LIGAR A COORDENADA DE SISTEMA AQUI ESTÁ AS DUAS COORDENADAS AGORA EU CONSIGO COLOCAR AS PEÇAS NÃO PRECISA INTERROMPER AQUI A SEQUENCIA DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS VOU CLICAR A DE COMPONENTE VOU PROCURAR A PEÇA CLICAR EM OPEN VOU SELECIONAR A CHAPA CLICAR NESTA PEÇA E DAR OK ENTÃO A PEÇA VEIO AQUI VOU CLICAR EM MOVE E VOU POSICIONAR UM POUCO MELHOR A PEÇA PARA ESTE LADO MOVER E UM POUCO PARA CIMA VOU MUDAR PARA RESTRIÇÃO ESTA ALINHAMENTO POR TOQUE VAMOS ABBAIXAR AQUI CLICAR AQUI PARA MAIS RAPIDO VOU GIRAR A PEÇA E PEGAR A PARTE DE BAIXO CLICAR NESTA FACE APARECE AQUI REALÇADO VOU CLICAR AQUI E VOU CLICAR NESTA CHAPA VOU CONTINUAR AQUI VAMOS VER SE ESTA E LATERAL É A OUTRA VAMOS GIRAR A CHAPA VOU CLICAR NESTA LATERAL E CLICAR NESTA CHAPA VOU MUDAR AQUI PARA A DISTÂNCIA VOU CLICAR AQUI NESTA FACE DA PEÇA VOU CLICAR AQUI NO PLANO VAMOS VER A DISTÂNCIA AQUI NO PDF ENTÃO A DISTÂNCIA TOTAL É 300 ENTÃO NO MEIO É 150 VAMOS VOLTAR ENTÃO A DISTÂNCIA AQUI É 150 ENTER ENTÃO ESTA POSICIONADA A PEÇA VOU DAR AQUI APLICAR VOU PEGAR OUTRA PEÇA A PEÇA ESTA AQUI AGORA NÃO PRECISO PROCURAR AQUI VOU CLICAR AQUI EM PLATE VEIO OUTRA PEÇA VOU CLICAR EM MOVE VOU MOVER AQUI PARA O LADO VOU CLICAR AQUI EM MOVER PARA ESTE LADO E UM POUCO PARA CIMA VOU CLICAR EM RESTRIÇÃO VAMOS VER AQUI NA CHAPA SE É ESTA PARTE DE BAIXO VOU CLICAR AQUI VOU MUDAR ANTES PARA POR TOQUE VOU CLICAR AQUI NESTA FACE E VOU CLICAR NESTA FACE CONTINUA POR TOQUE VAMOS GIRAR A PEÇA VAMOS VER ESTA FACE VOU CLICAR NESTA FACE E VOU CLICAR NESTA FACE VOU MUDAR PARA DISTANÇA VOU GIRAR AQUI A MENHA VISTA VOU CLICAR AQUI NESTA FACE DA PEÇA E CLICAR AQUI NA COORDENADA A MEDIDA AQUI É 150 VAMOS ABBAIXAR AQUI VAMOS CLICAR AQUI DUAS VEZES 150 E DAR ENTER E VOU DAR APLICAR VOU FECHAR A JANELA VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC VOU TIRAR AQUI SHOW AND HIDE O ASSEMBLY CONSTRAN VOU ESCONDER AQUI MENOS VOU CLOSE VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU COLOCAR AQUI ESTA PEÇA CURVA O ITEM 4 QUE É O ACENTO DO CILINDRO VAMOS VOLTAR PARA O NX VOU CLICAR EM ADD COMPONENT VOU CLICAR AQUI EM OPEN VOU CLICAR AQUI NA CHAPA CURVA VOU DAR OK A PEÇA VIR AQUI AQUI VOU CLICAR AQUI EM MOVE E VOU MOVER AQUI PARA CIMA POSICIONAR UM POUCO MELHOR AQUI VAMOS APROXIMAR AQUI NOVAMENTE VOU MUDAR AQUI PARA CONSTRAIN VAMOS ABBAIXAR A JANELA VOU MUDAR AQUI PARA THOT ALIGN VOU CLICAR AQUI VOU SELECIONAR INFER CENTER AXIS VOU PASSAR AQUI NA FACE DA PEÇA VOU PEGA O EIXO TANTO FAZ AQUI COMO AQUI EMBAIXO TAMBÉM O CENTRO É O MESMO VOU CLICAR AQUI NA CENTER LINE VOU PASSAR AQUI NA FACE VOU CONFIRMAR CENTER LINE VOU PASSAR AQUI NA FACE DO ARCO VOU CLICAR AQUI ESTA ASSENTADA A PEÇA VOU CLICAR AQUI PARA MOVER E POSICIONAR AQUI UM POUCO MELHOR VOU VOLTAR PARA A RESTRIÇÃO EU PRECISO AQUI DO PLANO DESTA PEÇA ENTÃO PRA NÃO FECHAR A JANELA EU POSSO VIR AQUI TAMBÉM ENTÃO REFERENCIA SET DO MODELO VOU CLICAR AQUI VOU COLOCAR ENTIRE PARTE ENTÃO APARECEU TODO O QUE TEM A PEÇA O SKETCH O CENTRO VOU VOLTAR AQUI PARA RESTRIÇÃO ESTA AQUI ALINHAMENTO VOU MUDAR AQUI PARA TOC VOU SELECIONAR AQUI O PLANO E VOU SELECIONAR O PLANO AQUI EMBAIXO VAMOS VOLTAR AQUI PARA CIMA VOU MUDAR AQUI A DIREÇÃO A REVERTER ESTA OK VOU GIRAR AQUI A MINHA VISTA VAMOS VIR AQUI NO PDF TEM UMA DISTANCE AQUI DE 25 NA PARTE DE TRAZ VAMOS VOLTAR LÁ VAMOS MUDAR AQUI PARA DISTANCE VOU CLICAR AQUI NESTA FACE E VOU CLICAR NESTA FACE E VOU ENTRAR AQUI COM A DISTANCE DE 25 E DAR APPLICAR VOU FECHAR A JANELA CANCELAR VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA AQUI EU PRECISO FAZER ESTE ITEM 5 QUE É O CONECTOR DE ATERRAGEM DA PEÇA ELE TEM NAS DUAS PEÇAS NOS DUIS CONJUNTO NO FIXO E NO MOVEL PRIMEIRO VAMOS VOLTAR PARA O NX EU VOU TIRAR AQUI A VISTA DOS PLANOS DO SKETCH VOU CLICAR AQUI SHOW AND HIDE VOU TIRAR AQUI SKETCH VOU TIRAR AQUI O PLANO E RESTRIÇÃO VOU DAR CLOSE VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC VOU SALVAR A MINHA PEÇA A ÚNICA COISA QUE MUDA AQUI É A CHAPA DE BAIXO VAMOS VER AQUI NO PDF AQUI É O BILONGO AQUI É FURO VAMOS VOLTAR AQUI VOU CLICAR AQUI EM FILE VOU CLICAR AQUI EM PASSAR EM SAVE VOU CLICAR EM SAVE AS E VOU MUDAR AQUI PARA MOBILE NO LUGAR DE FIXO EU VOU MUDAR AQUI PARA MOBILE VOU DAR OK MUDOU AQUI ESTA MOVIL AQUI VOU CLICAR NA CHAPA FIXA COM O BOTÃO DIREITO E VOU CLICAR AQUI EM REPLACE COMPONENTE E VOU SELECIONAR AQUI CLICAR AQUI EM BROSSE PROCURAR E SELECIONAR AQUI A CHAPA MOVIL A PARTE DE BAIXO VOU DAR OK E VOU DAR APLICAR VOU CLICAR AQUI EM BROSSE VOU CLICAR AQUI EM BROSSE VAMOS VIR AQUI NA RESTRIÇÃO CONTINUA FIXO TUDO QUE ESTAVA OUTRA CHAPA CONTINUA DO MESMO JEITO PORQUE A GENTE DESENHOU AS CHAPAS DO MESMO JEITO NA ORIGEM COM TODAS AS SEMELHANÇAS VOU RECOLHER A JANELA E VOU SALVAR AQUI MEU CONJUNTO MOVEL AGORA TEM OS DOIS CONJUNTOS VAMOS ABRIR O OUTRO CONJUNTO O CONJUNTO FIXO ESTÁ AQUI CONTINUA COM A BASE COM O FURO VOU SALVAR MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VIR AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER ESTE CONECTOR DE ATERRAMENTO ELE TEM NAS DUAS PEÇAS OS DOIS CONJUNTOS O ITEM 5 ESTÁ AQUI O ITEM CONNECTOR VAMOS VOLTAR PARA O NX VOU CLICAR AQUI EM NOVO ESTÁ EM MODEL ESTÁ A MILIMETRO VOU ENTRAR COM O NOME ITEM CONNECTOR ESTÁ NA PASTA DE TRABALHO VOU DAR OK VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR O PLANO VOU PEGAR ESTE PLANO VOU CLICAR AQUI EM OK VOU CLICAR AQUI EM RETÂNGULO VOU DESENHAR UM RETÂNGULO AQUI DO LADO CLICAR AQUI DESENHAR MEU RETÂNGULO VOU DAR ESC EM RETÂNGULO VOU CLICAR AQUI VAMOS APROXIMAR VOU CLICAR NO MEIO DA LINE VOU CLICAR AQUI NA ORIGEM DO NX VOU SELECIONAR AQUI COINCIDENT VOU PEGAR AQUI VAMOS VER NO PDF TEM A DIMENSÃO DE 110 E DE 50 VAMOS VOLTAR LÁ VOU PUXAR AQUI E CLICAR DUAS VEZES AQUI É 110 É SÓ DIGITAR ENTER VOU CLICAR AQUI NESTA COTA DUAS VEZES AQUI É 50 ENTER ESTÁ FEITO O RETÂNGULO VOU DAR CLOSE VOU CLICAR AQUI EM CIRCULO VOU DESENHAR O CIRCULO AQUI DENTRO VOU DAR ESC PRA SAIR DE CIRCULO VOU CLICAR AQUI NO CENTRO DO CIRCULO CLICAR AQUI NA ORIGEM DO NX E VOU SELECIONAR AQUI HORIZONTAL ESTA ALINHADO HORIZONTALMENTE VOU CLICAR AQUI EM DIMENSÃO VOU CLICAR AQUI NESTA ARESTA VOU CLICAR NO CENTRO DO CIRCULO VOU CLICAR AQUI EMBAIXO AQUI É 80 ENTER VOU CLICAR AQUI NO CIRCULO CLICAR AQUI FORA O DIAMETRO DO CIRCULO É 20 ENTER ESTA PRONTA A MINHA FIGURA VOU FECHAR O CLOSE VOU TERMINAR O SKETCH VOU CLICAR EM EXTRUDE VAMOS VER A DIMENSÃO AQUI NO PDF A DIMENSÃO AQUI É 6,35 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR AQUI COM 6,35 ENTER VOU SELECIONAR A CURVA QUE ELE ESTÁ PEDINDO VOU CLICAR AQUI NO SKETCH VAMOS VIR AQUI NA ARVORE VOU CLICAR AQUI NO SKETCH VOU CLICAR A HANDE VOU FAZER ESTE CHAMFRE VAMOS VOLTAR LÁ VOU CLICAR EM CHAMFER A DIMENSION É 5 ENTER VOU SELECIONAR AS DUAS ARESTAS CLICAR OK NA JANELA DE CHAMFER CLICAR EM TRIMETRIC VOU SAVE ATÉ ESTE MOMENTO ESTA PRONTO O CONNECTOR VAMOS VOLTAR A JANELA DO MOVEL VAMOS VER NO PDF O DIMENSIONAMENTO VAMOS DIMINUIR TEM A PEÇA E TEM O LADO DE CADA PEÇA NO MOVEL E NO FIXO NO MOVEL FICA DESTE LADO VAMOS VOLTAR NO MOVEL FICA DESTE LADO VOU CLICAR EM ASSEMBLY VOU CLICAR EM ADD COMPONENT O CONNECTOR ESTA ABERTO NA SEÇÃO VOU CLICAR AQUI VOU PUXAR UM POUCO PARA A JANELA VOU CLICAR AQUI E MOVE VOU MOVER O ATERRAMENTO VOU VIR AQUI PARA O LADO VOU MUDAR PARA A RESTRIÇÃO ESTA POR TOC VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NESTA FACE DA CHAPA ESTA COLOCADO O ALINHAMENTO VOU VOLTAR PARA MOVE VOU MOVER AQUI UM POUCO PARA FORA VOU VOLTAR PARA A RESTRIÇÃO VOU MUDAR PARA A DISTANCE VOU GIRAR AQUI A VIEW VOU CLICAR NESTA FACE DA PEÇA VOU CLICAR NA FACE DA CHAPA A DISTANCE VAMOS VER NO PDF ESTA AQUI 75 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR AQUI COM 75 ENTER VOU MUDAR AQUI POR TOC VOU CLICAR AQUI E MUDAR AQUI O REFERENCE SET VOU MUDAR AQUI PARA ENTIRE PARTE AÍ APARECE OS PLANOS DA PEÇA VOU VOLTAR AQUI E MUDAR PARA DIMENSION DISTANCE VOU SELECIONAR O PLANO DA PEÇA AQUI E VOU SELECIONAR A FACE DA CHAPA A DISTANCE AQUI É 125 VAMOS VAMOS ARRUMAR AQUI 125 VAMOS CONFIRMAR NO PDF ESTA AQUI 125 VAMOS VOLTAR E VOU DAR APLICAR ESTA COLOCADO O ATERRAMENTO NA PEÇA MÓVIL VOU FECHAR A JANELA VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRICO VOU TIRAR AQUI O SKETCH CLICAR EM SHOW E HEIGHT VOU TIRAR O SKETCH E VOU TIRAR AS COORDENADAS DO SISTEMA E A RESTRIÇÃO TAMBÉM VOU FECHAR VOU CLICAR AQUI PARA SALVAR E ESTA PRONTO AQUI O ATERRAMENTO DA PEÇA MÓVIL E O CONJUNTO DA SELA MÓVIL ESTA PRONTO VOU CLICAR AQUI E VOU FECHAR VOU CLICAR AQUI SOMENTE PARTE VOU VIR PARA O CONJUNTO DA SELA FIXA VOU CLICAR AQUI PARA ADICIONAR COMPONENTE VOU SELECIONAR AQUI O ATERRAMENTO VEIO NA JANELA ESTA AQUI EMBAIXO VOU CLICAR EM MOVE E MOVE A PEÇA NA TELA POUCO PARA CIMA POUCO PARA CÁ VAMOS VER NO PDF QUE LADO QUE ESTA A PEÇA ESTA A PEÇA NA MOVE ESTA DESTE LADO CONTRÁRIO DA FIXA DESCULPA ESTA DESTE LADO CONTRÁRIO DA MOVE VAMOS VOLTAR AQUI VOU MOVER A PEÇA PARA O OUTRO LADO ESTA DESTE LADO VOU GIRAR A PEÇA VOU CLICAR EM RESTRIÇÃO VOU MUDAR PARA ALINHAMENTO POR TOC VOU PASSAR AQUI VOU VER SE ESTA FACE ESTA BATENDO AQUI VOU CLICAR NESTA FACE GIRAR A VIEW CLICAR NESTA FACE DA PEÇA ESTA COLOCADA VOU MUDAR PARA MOVE VOU MOVER UM POUCO A PEÇA TIRAR A JANELA MOVER UM POUCO PARA A CÁ VOU MUDAR PARA RESTRIÇÃO VOU MUDAR PARA DISTÂNCIA VOU GIRAR A VIEW VIEW BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NA FACE DA CHAPA A DISTÂNCIA É 75 ENTER ESTA LIGADO O PLANO VAMOS VOLTAR AQUI CONTINUO EM DISTÂNCIA VOU CLICAR NO MEIO NO PLANO DA PEÇA NO MEIO O PLANO XY CLICAR NA FACE INFERIOR CLICAR NA FACE INFERIOR DO CONJUNTO A DISTÂNCIA É 125 ENTER VAMOS VER NO PDF PARA CONFIRMAR ESTA AQUI VOU CLICAR OK ANTES VAMOS VER AQUI É DESTE LADO VAMOS VOLTAR VOU DAR APPLICAR VOU FECHAR A JANELA VOU TIRAR AQUI CLICAR EM SHOW E HEIGHT VOU TIRAR O SKETCH VOU TIRAR AQUI A RESTRIÇÃO DE MONTAGEM E A COORDENADA DE SISTEMA FECHAR AQUI CLICAR EM TRIMETRIC E SALVAR AQUI MEU CONJUNTO DA SELA FIXA ESTA PRONTO AQUI O CONJUNTO DA SELA FIXA PEÇA TAMBÉM VAMOS VER NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VAMOS FAZER O SUBCONJUNTO DO CASCO AQUI O SHELL CASCO VOU COMEÇAR AQUI COLOCANDO A FLANGE O ITEM 1 QUE É A FLANGE VAMOS VOLTAR PARA O NX VOU CLICAR EM NOVO VOU SELECIONAR ASSEMBLY ESTA EM MILIMETRIC VOU ENTRAR COM O NOME DA PEÇA ENTÃO É SHELL-CASCO ESTA NA PASTA DE TRABALHO VOU CLICAR OK CLICAR PARA PROCURAR O COMPONENTE VOU PEGAR A FLANGE PARA COLOCAR A FLANGE DO CASCO CLICAR EM OK VAMOS AFASTAR AQUI ENTÃO ELA VEIO PARA A TELA ESTA AQUI ABSOLUTO ESTA WCS ESTA EM RESTRIÇÃO VOU DAR APLICAR ELE PERGUNTA SE EU QUERO FIXAR A PRIMEIRA PEÇA A RESTRIÇÃO DE FIXAMENTO VOU DAR YES ESTA COLOCADA A PRIMEIRA PEÇA DO CONJUNTO VOU CONTINUAR COLOCANDO VOU CLICAR EM OPEN VOU SELECIONAR O CILINDRO VOU DAR OK O CILINDRO VEIO PARA A TELA ESTA AQUI VOU CLICAR EM MOVE VOU MOVER UM POUCHO PARA TRÁS VOU CLICAR EM CONSTRAIN VOU SELECIONAR ALINHAMENTO POR TOQUE VAMOS ABBAIXAR UM POUCO A JANELA VOU MUDAR AQUI CLICAR NA SETA CLICAR EM INFER CENTER AXIS VOU CLICAR NA CENTERLINE DO CILINDRO VOU APROXIMAR AQUI VOU PASSAR NA FLANGE E CLICAR NA CENTERLINE DA FLANGE ESTA ALINHADO APLICOU UMA RESTRIÇÃO VOU CONTINUAR AQUI VOU MUDAR PARA TOQUE PREFER TOQUE VOU SELECIONAR ESTA FACE VOU GIRAR AQUI A MENHA VISTA E CLICAR NESTA FACE DO FLANGE ESTA APLICADO MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU GIRAR A MENHA VISTA VOU APLICAR MAIS RESTRIÇÕES AQUI CONTINUA POR TOQUE VOU CLICAR AQUI NO PLANO YZ VOU CLICAR EM CONFIRMAR E VOU CLICAR AQUI NO PLANO DA FLANGE ESTA AQUI O MESMO PLANO ESTA ALINHADO TAMBÉM FEZ O ALINHAMENTO VOU APLICAR VOU FECHAR A JANELA DE ADD COMPONENT VOU CLICAR AQUI EM SHOW AND HIDE E VOU TIRAR AQUI O SKETCH E A RESTRIÇÃO AQUI TAMBÉM VOU DEIXAR OS PLANOS NÃO VOU TIRAR O PLANO VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC VAMOS VER AQUI DO LADO ESTA CENTRALIZADO ESTA TUDO OK ESTA CORRETO VAMOS CLICAR EM TRIMETRIC E VAMOS SALVAR AQUI NOSSO TRABALHO ATÉ O MOMENTO ESTA FURAÇÃO AQUI ESTA O CONTRÁRIO VOU VIR AQUI NA ARVORE DE RESTRIÇÃO A ULTIMA RESTRIÇÃO QUE AQUI APLICOU VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E VOU FAZER REVERSE AQUI NESTA RESTRIÇÃO O FURO FOI PARA BAIXO ESS DOIS FURO ESTÃO EM BAIXO E ESTE PRÓXIMO DA FLANGE ESTA PARA CIMA VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC E VOU SALVAR AQUI MEU CONJUNTO VOU CONTINUAR COLOCANDO PEÇA VOU CLICAR EM ADD COMPONENT VAMOS VER AQUI NO PDF VOU COLOCAR ESTE TUBO DA FLANGE ESTE TUBO DE LIGAÇÃO DA FLANGE QUE É O ITEM AQUI O ITEM 11 VAMOS VOLTAR PARA O NX VOU CLICAR AQUI EM PROCURAR EM OPEN VOU PEGAR O TUBO ESSE TUBO AQUI DIAMETER 4 POLEGADA VOU CLICAR EM OK VOU CLICAR EM MOVE VOU MOVER O TUBO AQUI PRÓXIMO DO QUE EU QUERO VOU SUBIR AQUI UM POUCO O TUBO VOU APROXIMAR AQUI VOU GIRAR O TUBO PARA FICAR NA POSIÇÃO QUE EU QUERO E VOU GIRAR AQUI TAMBÉM PARA TRAZER O FURO AQUI DE FRENTE VOU CLICAR AQUI E GIRAR A PEÇA O FURO ESTÁ DE FRENTE PARA CÁ VOU MUDAR PARA CONSTRAIN VAMOS ABBAIXAR UM POUCO VOU MUDAR PARA INFERAXIS SE NÃO ESTIVER CONFIRMAR VOU PASSAR AQUI NESTA FACE REBAIXADA QUE NÓS FIZEMOS VOU PEGAR A LINE DE CENTRO PEGAR A LINE DE CENTRO DO TUBO DE BAIXO VOU VIR AQUI NA VISTA PRINCIPAL PASSAR NO CILINDRO PEGAR A CENTERLINE DO CILINDRO ESTA APLICADA UMA RESTRIÇÃO CONTINUO EM FARE AXIS VOU APROXIMAR E PEGAR A CENTERLINE DO TUBO E VOU PEGAR AQUI O CENTERLINE DO FURO ESTA APLICADA A RESTRIÇÃO VOU DAR APLICAR VOU CLICAR EM TRIMETRIC E VOU COLOCAR O OUTRO TUBO AQUI EMBAIXO VAMOS GIRAR AQUI O TUBO ESTA AQUI NÃO PRECISO BUSCAR MAIS AQUI NO OPEN ESTA AQUI VOU CLICAR NO TUBO VOU CLICAR EM MOVE VOU MOVER O TUBO AQUI PRÓXIMO DO QUE EU QUERO TRAZER PARA CÁ TRAZER PARA BAIXO O TUBO JÁ ESTA NA POSIÇÃO APROXIMADA QUE EU PRECISO O FURO ESTA PARA ESTE LADO VOU MUDAR PARA CONSTRAIN VAMOS DESCER A JANELA ESTA INFER AXIS VOU VIR AQUI NESTA JANELA E CLICAR NESTE REBAIXO QUE NÓS FIZEMOS AQUI ELE MOSTRA A LINE DE CENTRO VOU CLICAR NA CENTERLINE E VOU CLICAR NA CENTERLINE DO CILINDRO PASSAR NO CILINDRO E CLICAR AQUI VOU PEGAR A CENTERLINE DO TUBO CONTINUO AQUI INFER CENTERAXIS VOU PEGAR A CENTERLINE DO TUBO NOVAMENTE VOU PASSAR AQUI NO FURO PEGAR A CENTERLINE DO FURO ESTA ALINHADO DO JEITO QUE EU QUERO VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC ELE NÃO VOLTA VOU CLICAR NA TELA E CLICAR EM TRIMETRIC AGORA SIM ESTA NA POSICIÃO QUE EU QUERO VOU CLICAR E VOU CANCELAR A JANELA VOU CLICAR AQUI EM TRIMETRIC VOU CLICAR AQUI EM SHOW UNHIDE VOU TIRAR SKETCH ESCONDER O SKETCH ESCONDER AQUI ASSEMBLY CONSTRAINT VOU CLOSE E VOU SALVAR MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU COLOCAR AQUI A SELA AS DUAS SELAS A MOVEL E A FIXA VAMOS VOLTAR LÁ PARA O NX VOU CLICAR AQUI EM ADD VOU PROCURAR AQUI CLICAR EM OPEN VOU PEGAR AQUI A SELA FIXA ESTA SELA AQUI VOU CLICAR OK VOU AQUI PARA A TELA ESTA AQUI DO LADO VOU CLICAR AQUI EM MOVE VOU MOVER AQUI PARA BAIXO E VOU MOVER AQUI PARA O LADO VOU GIRAR A POSIÇÃO QUE EU QUER VOU CLICAR AQUI EM GIRAR 180 PRÓXIMO DO QUE EU QUER VOU CLICAR EM RESTRIÇÃO ESTA AQUI EM FARE CENTER AXIS VOU PASSAR AQUI NA SELA PASSAR AQUI NESTA FACE E PEGAR A CENTERLINE VOU CLICAR AQUI VOU PASSAR NO CILINDRO PEGAR A CENTERLINE DO CILINDRO ESTA APLICADA UMA RESTRIÇÃO VOU CONTINUAR AQUI APLICANDO UMA RESTRIÇÃO VOU PEGAR AQUI E MUDAR PARA ALINHAMENTO POR TOKYO VOU CLICAR NO PLANO DA PEÇA DO CONJUNTO DA SELA VOU CLICAR AQUI VOU CLICAR AQUI NESTE PLANO DO CILINDRO VOU CLICAR AQUI O PLANO ESTA MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU CLICAR AQUI VOU MUDAR AQUI PARA A DISTANÇA VOU APROXIMAR AQUI VOU PASSAR AQUI NESTE FURO PEGAR O CENTERLINE E VOU CLICAR AQUI NA FACE DA FLANGE A DISTANÇA AQUI VAMOS VIR NO PDF A DISTANÇA DO CENTERLINE VAMOS AUMENTAR TENHO A DISTANÇA 470 A DISTANÇA DO CENTERLINE A DISTANÇA DO CENTERLINE VAMOS VOLTAR LÁ A DISTANÇA 470 ENTER ESTA NA POSICIÃO QUE EU QUER VOU CLICAR A DISTANÇA VAMOS GIRAR AQUI UM POUCO ESTA CORRETA POSICIONADA UMA SELA VAMOS CLICAR EM TRIMETRIC VOU PROCURAR AQUI A OUTRA SELA VOU PEGAR A SELA MOBILE VOU CLICAR EM OK VOU MOVER CLICAR EM MOVE VOU MOVER AQUI PARA BAIXO E VOU MOVER PARA O LADO QUE EU PRECISO MOVER UM POUCO MAIS PARA BAIXO VOU MUDAR PARA RESTRIÇÃO VAMOS ABBAIXAR A JANELA VOU MUDAR PARA ALINHAMENTO POR TOQUE E MUDAR PARA INFER CENTER AXIS VOU PASSAR AQUI NA CURVA E VOU PEGAR A CENTERLINE DESTA CURVA VOU PASSAR NO CILINDRO PEGAR A CENTERLINE DO CILINDRO ESTA APLICADA UMA RESTRIÇÃO VOU MUDAR PARA ALINHAMENTO POR TOQUE VOU PEGAR O PLANO DO CONJUNTO SE TIVER DIFÍCIL VOU VIR AQUI NESTA VISTA VOU PEGAR ESTE PLANO AQUI ATRÁS E VOU PEGAR O PLANO DO CILINDRO O DA FLANGE TANTO FAZ ESTE PLANO VAMOS VER AQUI COMO É QUE ALINHA GIROU PRA CIMA VOU INVERTER AQUI DAR REVERSE FOI PRA BAIXO É O QUE EU QUERO VAMOS CONTINUAR AQUI VOU MUDAR AQUI PARA DISTÂNCIA VAMOS VER NO PDF EU TENHO A DISTÂNCIA ENTRE FURO E TENHO UMA DISTÂNCIA A AUXILIAR PRA AUXILIAR O CONJUNTO VOU COLOCAR DESTE JEITO AQUI 11,30 ESTA A DISTÂNCIA VOU CLICAR AQUI NESTA FACE E VOU CLICAR AQUI NESTA OUTRA FACE E VOU ENTRAR AQUI COM A DISTÂNCIA DE 130 11,30 1130 E DAR APPLICAR VAMOS FECHAR A JANELA VAMOS VER AQUI NO TRIMETRIC COMO FICOU ESTA CORRETO VOU CLICAR AQUI EM SHOW AND HIDE VOU ESCONDER AQUI E VOU ESCONDER AQUI ASSEMBLY CONSTRAINT CLICAR EM CLOSE E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU COLOCAR AQUI O SHELL COVER A TAMPA DO CASCO VAMOS VOLTAR LÁ VOU CLICAR AQUI ADD COMPONENT VOU PROCURAR A PEÇA CLICAR EM OPEN E VOU PEGAR AQUI O SHELL COVER VOU DAR OK ELE VEILE PARA ORIGEN VOU MUDAR PARA MOVE E VOU MOVER AQUI ONDE EU QUERO VOU LEVAR ATÉ O FIM VAMOS AFFASTAR A TELA E APROXIMAR MAIS VOU MUDAR PARA RESTRIÇÃO VAMOS ABBAIXAR A JANELA VOU MUDAR PARA TALK VOU MUDAR PARA INFER CENTER AXIS VOU PASSAR NESTE CORPO DO SHELL COVER E PEGAR O CENTER LINE CLIQUEI NA CENTER LINE VOU PASSAR AQUI NO CILINDRO PEGAR A CENTER LINE DO CILINDRO ESTA CENTRALIZADO JÁ COLOCOU UMA RESTRIÇÃO VOU MUDAR AQUI PARA TOQUE VOU CLICAR AQUI NESTA FACE DO SHELL COVER E VOU CLICAR AQUI NA FACE DO CILINDRO ESTA APLICADA A RESTRIÇÃO VOU CONTINUAR APLICANDO A RESTRIÇÃO VOU PEGAR ESTE PLANO AQUI DA SHELL COVER E VOU PEGAR ESTE PLANO AQUI E VOU CONFIRMAR ESTA ALINHADO ESTA FIXO O SHELL COVER VOU DAR OK VOU CLICAR EM TRIMETRIC VOU CLICAR EM SHOW AND HIDE E VOU CLICAR PARA TIRAR ASSEMBLY CONSTRAUNT E TIRAR SKETCH CLICAR EM CLOSE E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU COLOCAR AQUI A CHAPA DO OLHAL E O OLHAL E O ITEM 3 E 4 VAMOS VOLTAR LÁ PARA O NX VOU CLICAR AQUI ADD COMPONENT VOU CLICAR AQUI PARA PROCURAR A PEÇA VOU CLICAR AQUI NO LIFTING LOOG PLATE VOU CLICAR EM OK VOU CLICAR PARA MOVER VOU MOVER A PEÇA AQUI PARA CIMA VOU MOVER PERTO DA POSICIÃO QUE EU PRECISO VOU GIRAR A PEÇA DEIXAR MAIS PRÓXIMO POSSIVELO VOU MUDAR PARA CONSTRAINT VOU ABBAIXAR AQUI ESTA EM ALINHAR POR TORQUE VOU CLICAR AQUI E SELECIONAR INFERRE CENTER AXIS VOU PASSAR AQUI NA PEÇA PEGAR O CENTERLINE DA PEÇA E VOU PASSAR NO TUBO PEGAR O CENTERLINE DO TUBO A PEÇA ESTA APOIADA EM CIMA VOU MUDAR PARA PREFER TOC VOU PEGAR O PLANO DA PEÇA VOU CLICAR NESTE PLANO E VOU CLICAR NO PLANO DO CILINDRO ESTA ALINHADO TAMBÉM VOU CONTINUAR AQUI VOU PEGAR ESTE PLANO DO MEIO DA PEÇA ANTES VOU MUDAR PARA DISTANÇA AGORA SIM PEGAR O MEIO DO PLANO O MEIO DA PEÇA E VOU CLICAR NESTA FACE VAMOS VER NO PDF QUANTO QUE É A DISTANÇA A DISTANÇA AQUI VAMOS AUMENTAR EU TENHO AQUI 300 DO FURO MAIS 230 E TÃO É 530 O TOTAL VAMOS VOLTAR PARA O NX DISTANÇA ESTA FIXO ESTA FIXO VOU DIGITAR APLICAR VOU CONTINUAR AQUI CLICAR EM OPEN VOU BUSCAR O OLHA VOU CLICAR NO LIFTING LUGN CLICAR EM OK VOU MOVE AQUI PRóximo DO QUE EU QUERO CLICAR EM MOVE E vou levar aqui próximo do que eu quero Vou girar aqui a vista Vou aproximar aqui Vou mudar para restrição Aqui está, vamos mudar para alinhamento Está por toque Eu vou clicar aqui nesta face Vou clicar aqui nesta face da peça do olhão Vou confirmar aqui face Então está por toque Tocou a face Vou continuar em alinhamento Vamos girar aqui a vista Apertar shift, levar a peça Girar mais, apertar shift e botão do meio Vou pegar aqui o meio da peça O plano do meio da peça E o plano aqui do cilindro Vou mudar aqui reverter para cima Ficar para cima Está aplicada a restrição Vou selecionar aqui o meio deste plano Meio da peça E o meio do plano aqui da chapa Então vou ficar aqui um pouco Ele vai falar que é a chapa Lifting Plug Plate Vou clicar neste plano Vou mudar aqui reverter Então está no meio da peça E vou aplicar aqui a restrição Vou fechar a janela Vou clicar aqui em show and hide Vou tirar aqui sketch E vou tirar a restrição aqui de montagem Vou dar close Vou clicar em trimétrico E vou salvar aqui meu trabalho até este momento Vamos fazer agora o pattern aqui do olhão Tem dois olhais Vamos ver no PDF Então tem a distância aqui de 1400 Tem outro olhão aqui com a chapa Vamos voltar para o NX Então vou fazer aqui Pattern Component De Assembly Cuidado para não confundir aqui Com o Pattern De Feature Que é para desenho Então vamos voltar para Assembly Vou clicar em Pattern Component Vou selecionar o componente Então vou clicar aqui no olhão Vamos aproximar Clicar no olhão Clicar na base do olhão Vou clicar aqui Está linear Vou especificar o vetor Vou clicar neste vetor O Y Vai ser aqui dois itens Dois, enter E a distância aqui vai ser 1400 Vou dar enter Então está aqui, já está feito Vou dar ok Vou clicar aqui em Trimetric E vou salvar aqui meu trabalho Até este momento Vamos ver aqui Vou aproximar aqui Vou colocar aqui a luva E o plug da luva Então vamos ver no PDF Então aqui o item 13 O 13 aqui Asmen B1611 Ralph Copeland Class 3000 1 polegada Vamos voltar aqui para o NX Vou clicar aqui Assembly Vou clicar em Add Component Vou procurar a peça Então essas peças estão aqui no conjunto Você pode baixar depois É só pegar Então vou clicar aqui e pegar Essa peça aqui 1611 Class 3000 1 polegada Vou dar ok Vamos afastar aqui Ele veio aqui embaixo Então vou clicar em Move E vou mover aqui para cima Perto da onde eu preciso Vamos aproximar mais Eu vou girar aqui a peça Vou clicar aqui Girar para este lado Vou clicar aqui em Constraint Está aqui alinhamento por toque Vamos mudar aqui para Infraxis Eu vou passar aqui na peça Vou pegar o Center Line Clicar no Center Line E passar aqui Pegar o Center Line do furo Então está alinhado lá Vou mudar para Move Ele está lá dentro Vou mover aqui para fora Então está aqui na posição Que eu quero Vou mover um pouquinho para dentro Eu vou girar a vista Vou aproximar aqui Vou mudar aqui para Constraint Está alinhamento por toque E vou mudar aqui para Align Vou selecionar esta face E vou selecionar o tubo A face do tubo Então está posicionado Seria uma tangência Está colocada a peça Não preciso posicionar o centro Para ficar girando Vou apertar Shift e puxar Está bom assim Vou dar aplicar Vou fazer a mesma coisa Aqui deste lado Vou colocar a peça aqui também Então a peça está aqui Vou clicar nela agora Não preciso procurar Vou mudar para Move Ela veio aqui no início Vamos levar ela para o lado Vamos abaixar E mover um pouco Aqui para fora Vamos chegar perto aqui Então vou girar a peça aqui novamente O lado que eu quero Vou mudar aqui para Constraint Vou mudar aqui para Infer Center Axis Vou passar na peça Pegar a linha de centro E vou pegar aqui A linha de centro do furo Então Center Line Está aplicada a restrição Vou mudar aqui para Align Vou mover aqui um pouco A peça para dentro Vou clicar aqui Levar para dentro um pouco Vamos girar aqui a vista Então vamos aproximar aqui Vamos descer aqui novamente E mudar para Constraint Então está por toque Está alinhado Vou clicar nesta face Vou clicar na face do tubo aqui dentro Então está alinhado Vou dar aplicar Vou fechar a janela aqui Clicar em Cancela E vou clicar aqui em Trimétrico E vou salvar aqui meu trabalho Até este momento Vamos ver aqui embaixo Vou girar a vista aqui Então aqui também vou colocar O acoplamento aqui Vamos ver aqui no PDF Então tem aqui o item 9 e 8 O item 9 Vamos colocar Então o item 9 É um acoplamento Asme B1611 Classe 3000 uma polegada Então é um coupling inteiro Não é metade Vamos voltar lá para o NX Então vou clicar aqui em Add Vou procurar o componente Então é este componente aqui B1611 Classe 3000 uma polegada Vou dar OK Então ele veio aqui perto na origem Está aqui Vou clicar aqui para mover E vou mover o componente aqui próximo do que eu preciso Clicar aqui e mover aqui para baixo Vamos aproximar aqui Vou girar a vista aqui que eu preciso Deste lado Vou mudar aqui para restrição Vou mudar aqui para Infer Center Axis Vou passar aqui Pegar a linha de centro da peça Center Line E o Center Line do furo Então está alinhado Vou clicar em Move Vou levar a peça mais próxima Para ficar para dentro Então vai entrar lá Vamos clicar aqui em Trimétrico Eu vou girar a vista aqui Vou pegar a peça aqui dentro Então vou mudar aqui Para Constraint Vou mudar aqui por Align E vou clicar aqui Nesta face do acoplamento Vou clicar aqui dentro do tubo Na face do tubo Então está alinhado Vou dar Aplicar Vou cancelar a janela Vou clicar aqui em Trimétrico E vou salvar aqui meu trabalho Até este momento Vamos ver aqui Então vou colocar aqui agora O plug deste acoplamento Então vamos ver aqui no PDF Então o item 8 aqui Vamos rolar aqui do lado Então o item 8 É um Hex Heads Plug 1 polegada Vamos voltar para o NX Então vou clicar aqui Add Component Vou clicar em Open E vou pegar aqui o plug 6 De 1 polegada Vou dar OK Então ele veio aqui no início Padrão Está aqui no início Vou clicar em Move E vou mover próximo De onde eu preciso Então está próximo aqui Vamos chegar mais perto Levar aqui mais próximo Apertar Shift E mover para baixo Vou clicar aqui E vou girar aqui Desta maneira Vou deixar mais próximo possível Do que eu quero Vou clicar aqui em Constraint Está MUDAR ALINHAMENTO POR TOC Vou mudar aqui para Infer Center Axis Vou passar aqui no corpo do plug E pegar o Center Line Vou passar aqui no acoplamento E pegar o Center Line do acoplamento Vou mudar aqui para Distância Vou clicar aqui na face do plug E vou clicar aqui na face do acoplamento Vou entrar aqui com 10 ENTER Então ficou aqui 10 Está para fora Eu quero que ele entre para dentro Então vou mudar aqui para menos 10 ENTER Então foi para a posição que eu quero Coloquei menos 10 Vou dar Aplicar Vou cancelar a janela Vou clicar em Trimetric E vou salvar meu trabalho Até este momento Agora aqui eu vou colocar o plug Aqui no nosso acoplamento Vamos ver no PDF Então esse item 14 14 é um plug redondo De 1 polegada Vamos voltar para o NX Vou clicar aqui em Add Vou procurar o plug Vou clicar aqui para procurar Vou clicar aqui em plug redondo 1 polegada Vou dar OK Vou vir aqui Vou levar a peça Clicar em Move Vou subir aqui um pouco Vou girar a minha peça Vou mover aqui próximo Do que eu desejo Um pouco para cá Vou aproximar a vista Vou clicar em Constraint Vou clicar em Alinhamento por Toque Está Info Center Axis Vou passar aqui no plug Pegar o plug e pegar a centerline do plug Vou vir aqui no acoplamento Pegar a centerline do acoplamento Então está alinhado Vou clicar aqui em Move Vou mover a minha peça Aqui mais próximo do que eu desejo Vamos aproximar aqui a vista Vou mudar para a restrição Vou mudar para a distância Vamos girar a vista aqui Então vou clicar nesta face Vou clicar nesta face do acoplamento Vamos abaixar aqui a janela Então vou entrar aqui com 10 E DAR ENTER Vamos desmarcar aqui a distância Para ver o que acontece Não acontece nada Vou marcar Ela elimina a distância Então vou entrar com 10 Novamente E DAR ENTER E vou entrar aqui com menos 10 Agora ele foi para a posição que eu quero Vou dar Aplicar Vou clicar aqui em Trimetric Vou clicar aqui para pegar outro plug Então vamos abaixar a janela aqui Vou procurar o plug Que eu coloquei agora aqui Então este plug aqui novamente Então veio na janela Está aqui Vou clicar em Move Vou mover próximo do que eu preciso Vamos chegar aqui mais perto Vou mover aqui para baixo Vamos apertar Shift De botão do meio Vou mover aqui Vou girar a minha peça Mais próximo do que eu preciso E levar aqui também mais próximo do que eu preciso Vamos aproximar a vista Vou clicar em Constraint Vou mudar aqui para Touch Align E está a Infer Center Axis Vou passar aqui no plug E pegar a linha de centro Vou passar no acoplamento Pegar a linha de centro do acoplamento Então está aplicada a restrição Vamos ver aqui para onde foi a peça Foi lá para trás Eu vou mudar para a distância Vamos mover aqui a janela Eu vou pegar aqui e girar o plug Vou pegar esta face do plug E vou pegar esta face do acoplamento E vou entrar com a distância de 10 E DAR ENTER Então está na posição que eu quero Vou dar Aplicar E vou cancelar a janela Vou clicar em Trimétrico Vou clicar aqui em Show & Hide Vou esconder aqui Assemble e Constraint E esconder Sketch também Vou dar Close E vou salvar aqui meu trabalho Até este momento Vamos vir aqui no PDF Para continuar Então vou colocar a Flange Aqui no conjunto Então item 12 O item 12 é Asmim B16.5 WN 4 polegadas Schedule 80 Então WN Welding Neck Para solda Então vamos voltar aqui Vou clicar aqui em Add Vou procurar a Flange Clicar em Open A Flange está aqui A Flange e estes itens aqui De acoplamento Estão aqui na descrição do canal Para você baixar Então vou selecionar a Flange Vou dar OK Então ela vem na posição padrão Vou clicar em Move Vou levar próximo Da onde que eu preciso Vamos aproximar aqui Vou clicar aqui para girar a peça Então mais ou menos próximo Do que eu preciso Vou mudar para Restrição Vamos abaixar aqui Está alinhamento por toque Vou mudar aqui para Infer Center Axis Vou passar aqui no corpo da Flange E pegar a linha de centro Center Line Vou vir aqui no tubo Passar no tubo Pegar a Center Line do tubo Então está alinhado Vou mudar aqui para Alinhamento por toque Vou girar aqui a minha vista Vou clicar aqui nesta face da Flange E vou clicar aqui na face do tubo Então está alinhado Falta um alinhamento aqui de topo Só centralizar aqui Tirar o furo da linha de centro Então está aqui alinhamento por toque Vamos girar a vista aqui Então vou clicar no plano Vou pegar este plano E vou pegar o plano aqui do cilindro Ou da flange Tanto faz Então vou pegar este plano Vou confirmar Então aqui está centralizada Agora a flange Se eu olhar aqui de cima Vamos clicar aqui nesta janela Para vir nesta janela Clicar em topo Então o furo não está no centro O furo está deslocado Vou clicar aqui em trimétrico E vou aplicar a restrição Vou continuar aqui Vamos pegar a flange novamente E vou colocar aqui embaixo Então vou clicar aqui em flange Vou clicar em move Ela está aqui Veio a outra peça Eu vou levar para lá Para onde eu preciso Vamos mover aqui a vista Vou clicar aqui para mover para baixo Vamos aproximar aqui Então vou mudar aqui para constrain Vou mudar aqui para Está para alinhamento por toque Vou mudar aqui para info center axis Vou pegar aqui a linha de centro da flange Center line Agora sim E vou pegar o center line do tubo Então está posicionado Vou mudar aqui para alinhamento por toque Vou clicar aqui nesta face da flange Vou girar a minha vista E vou clicar nesta face do tubo Da mesma maneira aqui Vou fazer o alinhamento aqui do plano Então vou pegar aqui o plano da flange Pegar este plano Confirmar E vou pegar aqui o plano Da flange ou do cilindro Tanto faz Este plano aqui YZ Vou confirmar Então a flange está alinhada O furo está descentralizado Aqui o furo da flange Vou clicar em trimétrico Vamos clicar na janela Para clicar em trimétrico desta janela E vou dar aplicar a restrição Vou cancelar a janela Vou clicar aqui em show and hide Vou selecionar aqui tudo Clicar para esconder tudo E vou clicar aqui só para body Trazer só corpo de volta Então fica limpinho Trouxe limpo Vou dar fechar E vou salvar aqui meu trabalho Até este momento Vamos ver aqui no pdf Para continuar Então vou colocar agora o suporte Aqui da placa de identificação Item 5 Identification plate Vamos voltar para o NX Vou clicar aqui em show and hide E vou ligar aqui a coordenada de sistema Clicar no mais aqui para mostrar Vou dar close Então vou usar aqui os planos Então vamos clicar aqui em adicionar Eu vou procurar a placa Então vou clicar aqui trazer a peça E dar ok Então a peça está aqui Vou clicar em mover Vou mover aqui na mais próximo Da posição que eu preciso Vou girar aqui a peça E vou girar nesse sentido também Vou mudar aqui para restrição Vamos abaixar aqui a janela Vou mudar aqui para infer center axis Vou vir aqui na vista Girar a peça E vou passar aqui nessa face Vou clicar aqui nesta face Vou passar aqui no cilindro E clicar aqui no center line do cilindro Então está aplicada a primeira restrição Vou continuar aqui Vou mudar aqui prefer toque Vou pegar aqui este plano aqui da peça Ficou vermelho ali Vou clicar E vou clicar aqui no plano da flanja Então neste plano aqui Vamos ver aqui o que aconteceu Então está alinhado no centro Vou continuar aqui Colocando restrição Vou mudar para distância Vou pegar aqui o meio da peça Vamos ver aqui no PDF Onde que ele pega a referência Então está aqui na face Vamos aumentar Então na face aqui Até a flange tem 600 Vamos voltar lá Então vou clicar nesta face E vou clicar aqui na face da flange Vou entrar com a distância aqui de 600 Entra Então está posicionada a placa Vou dar aplicar Vou cancelar a janela Vou clicar aqui em trimétrico Vou clicar aqui em show and hide Vou clicar aqui para esconder tudo em aula E vou trazer só o corpo de volta Vou clicar em body Então vem o conjunto limpo Vou dar close Vou continuar aqui Vou passar em cima do cilindro Clicar com o botão direito E vou clicar aqui para editar o display E vou mudar a transparência do cilindro Então aqui se eu quiser totalmente ou um pouco Vou deixar no 70 Então o cilindro fica transparente Eu consigo ver dentro do conjunto Vou dar ok Vou clicar novamente em trimétrico E vou salvar meu trabalho até este momento E aqui está pronto o subconjunto O casco, o shell Espero que você tenha gostado deste tutorial Dê um like Curta o meu canal Compartilhe Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês Este like, este compartilhamento Este comentário é muito importante para mim Um abraço Até o próximo Até o próximo Até o próximo Até o próximo E aí